E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta à Canonave, muito bem gente! Terceiro vídeo aqui de Uno do canal, hoje a gente vai jogar esses eventos do Uno aqui, ó! Que é essa Copa Uno aí, 32 desafiantes por partida, 240 moedas para você ir, tempo restante 1 dia, 4 horas 26 minutos, só aqui nas regras aqui pra vocês saberem como é que são as regras. Formado de eliminação dupla, se você perder uma partida, passará para a RP Strade, se você perder uma segunda partida, será eliminado 4 jogadores por rodada, jogadores ficarem primeiro e segundo em cada rodada, seguirão para a próxima rodada. 3 minutos, jogo usa as regras da Arena Feliz, sua recompensa se baseia na sua classificação. Quais são as regras da Arena Feliz? Pilha, essa aqui é a regra da Arena Feliz, por exemplo, se você joga mais dois, se um oponente joga mais dois, aí você tem o mais dois, você pode jogar esses mais dois em seguida para se livrar de comprar mais dois, e se o oponente não tiver mais dois, ele compra quatro cartas. Se falar que tem uma carta especial, que se você tiver, você pode se livrar de todas as cartas da mesma cor que você tem na sua mão. Como eu vou iniciar aqui, vocês vão entender do que é que eu estou falando aqui, de todas essas regras aqui, vocês vão ver na prática. Essas são as recompensas por primeiro, segundo e terceiro lugar. Só esperar aqui. Isso aqui, rapaz, é para os torneios fortes. Isso aqui não admite fraqueza. A carta especial que eu falei é essa aqui. Você usa essa carta aqui e se livra de todas as outras da mesma cor na sua mão. O que pode te ajudar se você tem muita carta. Se por acaso você tiver muito azar nesse jogo aqui. Porque a pilha pode ser tanto de mais dois, pode ser de mais quatro também. É, ele peguei a mesma carta lá de novo. Não vai servir muito para mim não. Tá, agora eu vou usar o meu skip aqui. É sempre bom você manter mais dois estocados aqui. É sempre bom. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Ah, rei, volta para você aí. Aí, mais dois. Outra lá comprou mais quatro porque eu não tinha. Coitada. Acredito que esse cara... Ele deve ter um mais quatro, não é? Caramba, ele tinha dois mais dois. Não é que eu vou me ferrar, não é? Eu não me ferrei, não. Pensei que eu ia. Fala, o cara é muito sortudo. Tinha dois mais dois e um mais quatro. Eu fiquei em segundo, então eu ganhei. Caraca, o cara tinha dois mais dois e um mais quatro. Vai ter sorte assim lá longe, hein? Vamos continuando aqui. Ah, pode ficar no verde mesmo. Tá, agora eu vou usar isso aqui para me livrar de todas as minhas vermelhas. Outro skip ali. Tudo bem, amarelo para mim tudo bem. Oh, vou levar mais quatro aí. Ai, ai, ai. Esse cara fica com mais dois direto. É o maior sortudo esse cara. Ah, vamos mudar isso aqui para... Verde. Ah, filho da mãe, caramba. Que sorte de danada é essa cara. Fala sério. Não é possível um troço desse. É isso que acontece na Copa 1, minha gente. É isso que pode acontecer. Aí, a outra aqui perdeu ali, voltou aqui. Ah, agora eu estou na repescagem agora. Se eu perder de novo, eu sou eliminado. Falei que isso aqui é torneio para os fortes, não é para os fracos, não. E para os sortudos também, como vocês viram. Não é só para forte, como para sortudo também. O outro ali tem ou mais dois ou mais quatro. Você pode jogar tanto mais dois ou mais quatro para se livrar de comprar carta. Jogou mais dois. Vamos ver. Essa aqui vai jogar mais dois ou mais quatro. Está demorando porque vai jogar mais coisa, mais dois ou mais quatro. Ah, sinto muito. Aí, você pode também... Acontecer isso aí com você. Você não tem nenhuma outra carta para se proteger. Você pode, ao invés de fazer o oponente comprar mais dois, você pode acabar levando mais oito. Isso pode acontecer também. Quero amarelo não. Vamos voltar para o vermelho. Se eu conseguir terminar com mais quatro na minha mão, a vitória é garantida. Pelo visto, vai ser difícil, né? Vamos jogar o Coringa mesmo. Vamos lá. Vermelho. Eita, ferro. Alguém vai levar. O outro ali comprou mais dois, coitado. Mas não quer dizer que ele não possa perder, não possa ganhar ainda, melhor dizendo. Porque ele ainda pode ganhar. Dá para virar esse negócio ainda. Jogar isso aqui. Vermelho. E se eu terminar com esse verde zero na mão, eu ganho. Porque também tem critérios aqui de pontuação. Coringas, cartas de reverter, mais dois. Somam mais pontos se você... Se ninguém bater no final aqui e livrar de todas as cartas da sua mão. Existem esses critérios também. Vamos ver. Ele provavelmente tem uma dessas cartas aí. Não tem não, né? Reverteu? Ou então tem que estar escondendo o jogo. Estou em primeiro, porque estou com um zero azul. Pode ficar fazendo isso à vontade. Agora vocês estão me ajudando. Pode ficar com esse verde mesmo. Muito obrigado. Vou até dar um valeu aqui. Valeu. Até mais. Bati. E aí eu continuo, porque venci. Estamos na repescagem aí. Vou lá. Tinha umas, sei lá. Quatro partidas até chegar lá no troféuzinho lá. Isso se eu sobreviver. Vamos lá. Vamos ver. Ah, ótimo. Pelo menos eu posso mudar de cor. E é sempre assim. Sempre se livre dessas cartas assim de reverso, de skip. Primeiro, que sempre são as cartas de valor mais alto de somatória quando chega no final do jogo e você não tem nenhuma carta para bater. Os coringas você mantém na sua mão, porque eles podem te ajudar a ganhar o jogo. Eita ferro, hein? Tá. Vamos voltar para o azul. Vamos voltar para o azul. Ainda tenho mais quatro ainda. Ainda posso usar. Joga o meu coringas mais quatro também. Blue. Blue. Pegue cartas. Ah, ela tem quantos desses troços ela tem, cara. Vou manter esse aqui. Vou manter esse aqui. Ainda tenho um e quarenta e cinco. Nós vamos nos afobar aqui. Isso. Foi bom não ter me afobado. Foi muito bom. O outro lado não tem azul. É só administrar. Isso. Isso. O outro lado não tem azul. Ah. Então vai isso mesmo. Eu estou aqui. Eu quero jogar. Tra. Vou. Isso. Azul. Muito obrigado. O outro lado não tem azul. Se a outra lá em cima não fizer, não atrapalhar, como já atrapalhou. Aí. Agora eu tomei, né? Vai ter sorte assim lá longe, hein? Meu Deus do céu. Vai ter sorte assim lá longe. Esse aqui é de valor maior. Estou em primeiro. Estou em primeiro. Ai, ai, ai. Reverteu. Ela não tem nenhum amarelo lá e tem cartas de valor alto. Não tem nenhum mais dois também porque não jogou nenhum agora. Um até agora. Não, nem não tem azul. É verde e vermelho a mão da outra lá. Ou então ela está preparando um golpe fatal aí. Cai. Esse é o golpe fatal dela. Esse mais dois verde aí que ela tinha. Vou me livrar do meu também. Vai. Você tem que ser rápido nessa parte agora porque cada segundo agora conta. Cada segundo conta. Ela tem vermelho, com certeza. Não tem vermelho. É muito, tá muito esquisito a mão dessa outra aqui em cima, hein? Muito esquisita mesmo. É nóis. É isso aí. Em primeiro. Vamos continuar. Ótimo. Ótimo. Agora eu estou lá em... Estou lá... Posso prejudicar a luta direitinho agora. É isso aí, minha filha. Você ficou mandando bomba pra cima de mim. Agora sou eu que vou mandar bomba pra cima de você. Ah, ótimo. Ah, aquele ali tem mais azul. Só manter o azul. Aquele ali tem mais azul não. É, minha filha. Você não fez um bom negócio. O cara não tinha azul. Era só manter a mão. Dá um skip nesse cara aí. Vamos mudar pra vermelho. Quero ver o que esse cara tem. Ah, se livrou do seu mais dois, é... Ô, filha da mãe. Ai, ai, ai. Eu ia jogar meu mais dois agora. Tá legal. Eu tenho outro dois. Eu tenho outro aqui. Filha da mãe. Perdi, perdi, perdi. E com certeza perdi. Bem, levei 250 moedas. Não funcionou como eu queria. Vamos jogar uma outra partida aqui. Vamos ver se é melhor. Vocês viram. O negócio aqui não é simples, não. O negócio aqui é pra profissa. Esse mando não perdoa. Você tem muro, ou você tem sorte. Ou você tem azar. Tudo pode acontecer nesse mando aqui. Ah, vamos jogar uma outra partida aqui. Ai, ai, ai. Eu gostei de ter mais sorte agora. Tá uma mão muito esquisita essa aqui. Muito esquisita mesmo. Mas se eu administrar bem, eu posso vencer esse negócio aqui. Tá? Vai isso aqui primeiro. Ah. Eu quero esse troço também, esse negócio aí. Eu não vou reverter esse troço não. Vamos. Esse aqui. Calma aí. Pode ser muito perigoso. Ele pode ter um mais quatro. Ah, então era isso. Vermelho. Mais dois. Eita, ferro. Então ele não tinha mais quatro nenhum. Não, eu podia ter revertido que não ia ter problema nenhum. Rindo o que, meu filho? Você tá perdendo? Ou você acha que ainda pode virar esse jogo? Beleza, eu me livre o disso aqui. Ih, levou o mesmo, minha filha. O outro lá, todo risonho. Todo mundo tá rendo de todo mundo agora aqui. É que eu não vou levar essa não, meu filho. Azulzinho aí, ó. Neguinho aqui, só rindo dos outros, se ferrando aqui, hein. Ha, 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 ha. Tava pensando o que, meu querido? Que você vai aqui pra cima de mim assim fácil? É? Tá achando o que? Que eu sou bobo? Sou bobo, não. Sou bobo, não. Ah, eu sei, eu sinto a maldade no coração de vocês. Eu sinto a maldade no coração de vocês. Cara, eu não tenho nenhum vermelho, né? Aí vamos nessa aqui. Uno aqui pra vocês, ó. Rapaz. Agora tá na hora do risinho, ó. Hora do risinho. Ganhei aqui, seus trouxas. Hã. Muito bem. Vamos dar um oizinho pra esses caras aqui. Tá, tá. Vamos. Vamos ser amigáveis. Vamos ser amigáveis. Vamos começar a tirar esses demais dois que vocês têm. Ih, a outra lá não tem. Hã. Pode mandar. Eu quero jogar isso aqui. Posso? Obrigado. Coitado da outra lá. Tá levando uma surra ali, coitada. Eita. Ferro, hein? Vamos indo devagar. Vamos indo devagar. Vamos indo devagar. É legal. Vamos gastar esses mais quatro que ainda não. Vermelho. Ainda não vou gastar esses mais quatro. Agora eu vou gastar esse. Tem um outro pra me proteger. Tô tendo sorte agora. Caramba, essa aí não tem mais quatro. Não tem mais dois. Não tem mais nada. Você não tem mais azul não, minha filha. Não. Ainda não. Vamos ficar nessa. Não. Muito cuidado nessa hora. Bora. Caramba, tinha mais quatro lá guardado a outra. Perdi, né? Fazer o quê? Deve ter usado o meu. Mas nem ia fazer diferença, não. Outra hora com aquele mais quatro guardado lá, não ia fazer diferença, não. Tenho três mais dois. Já levei, esquive? Nem pensar, meu querido. Pegue quatro. Pegue dois. Não, vamos usar o outro a tanto assim, não. Eu quero mais desses mais dois pra me proteger desses aí que fica usando mais dois direto. Red. É... Não sei por que você reventeu, meu filho. Ele vê que é vermelho. Ele acabou de usar vermelho. É claro que ele tinha carta pra jogar. Ah, usou um azul agora? Aí. Mais quatro pra lá. Ai, ai, ai. Acho que quer clicar ali e ganhou. Ainda não. Ainda tem espaço pra virar ainda. Quando você se eu perder essa aqui, eu vou levar aqui. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Qual é, minha filha? Tinha um mais quatro lá, um filho da mãe. É, sabia. As cartas da memória muito altas. Dessa vez, foi horrível. Muito bem. Essas são as partidas aqui da Copa Uno. Pra vocês verem que... Esse modo aqui não perdoa. Não perdoa mesmo. Sai daqui, ó. Tô apertando pra voltar e não volta. Eu, hein. Ai, ai, ai. Muito bem, gente. Eu já consegui ganhar essa Copa Uno já depois de muitas tentativas. Não consegui mostrar pra vocês no vídeo, mas pelo menos se tiver alguma ideia de como funciona. Muito bem, gente. Até breve.